E ai conseguiu dar 2x no cara lá, Gabriel? Não, tá fazendo aqui, tá terminando de fazer as coisas. Tem uns 5 minutos, acho que é menos. Eu vou tentar, mano. Foda a torrinha de mague, meu balão tá um bicho, velho. É um, acho que um que ele deve morrer. Apareça seus noobs, bode de filha da puta noob, venham. Tomara que eu tenha invadido no meio, mano, cara. Você vai de conexão, mano. Vai tomar o c**, cara. Tudo da hora, essa p*****. Mais, mais umzinho ali, eu acho que já... Deixa eu ver. Um minuto. Um minuto pouquinho já era. Olha, 3, mano. Ah, que cê espera que ele te desnude. R1, 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 R1. R1 com o machado e o cavaleiro de dragão. 3, mano. S3, mano. Nossa, essa é um noob mesmo, hein. Deixa eu ver se eu consigo adianta setar, mano. Vamos esconder na aba do caranguejo, mano É, mas tem que ser assim mesmo Vai lá, você vai lá Você põe o bumbum deles Vou chamar aquele bichão de De coisa, mano É Ó lá, o cara pegou e ele matou Quase Matei um Ah, louco E aí, seu pau no cu Agora chegou o devoto Caralho, levei um ali, parça Levei lindo, mano Ó lá, bateu Matei, bateu Ah, pé louco Esse eu vou gravar, mano Banda de noob Que lixo, cara Muitos oob É muito certo Tchau 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 Tchau